Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E então galera, o PewDiePie não deletou o canal dele, mais ou menos né Ontem foi o dia que ele tinha anunciado que ia deletar o canal E aí ele tinha, na verdade ele tinha falado que ele ia deletar quando chegasse 50 milhões de inscritos E ele fez um vídeo falando sobre isso e assim, parecia que ele estava zoando Mas ele era doido, então você pode acreditar em qualquer coisa Mas quando eu sabia que o momento que eu descobri que o PewDiePie não ia deletar o próprio canal Foi quando ele anunciou uma live stream que ele ia fazer junto com o Jack SeftKai E o Mark Plyer, juntos os três, uma live stream de caridade que ele ia fazer no canal dele E tipo, não ia lá fazer se ele tivesse deletado o próprio canal Mas aí todo mundo estava achando, tipo, passa um tempo e vai, ele não deve fazer isso, não sei o que Mas só que ele botou no Twitter, vou deletar o meu canal hoje às 5 horas da tarde, certo? E aí vamos ver às 5 horas da tarde o que aconteceu Ele postou um vídeo, na verdade, antes das 5 horas da tarde Falando, né, como foi coberto pela mídia inteira mundial Ele fez uns vídeos recentemente detonando a mídia, né E uma das coisas é essa questão Cara, a mídia inteira cobriu isso, ninguém entende uma piada quando você faz ela Mas vamos lá, eu vou deletar meu canal E aí ele vai e deleta um segundo canal que ele fez só pra ganhar a placa dele de 1 milhão Que o nome do canal era JackseftKai2, que ganhou tipo 1 milhão de inscritos em um dia Ele fez um vídeo, ganhou 1 milhão de inscritos em um dia Ele foi lá e deletou esse canal Pois é, e aí você vê, não no Brasil não Mas lá nos Estados Unidos, boa parte da mídia imbecil que tem lá Que tem muito, meu Deus do céu Vocês acham que a mídia daqui é ruim, se não tem 10 nos Estados Unidos É... Mas muita gente no YouTube também, tipo, dando hate absurdo no cara Porque ele não deletou o próprio canal, sabe qual é? O que ele fez com uma piada que ele faz essas coisas malucas o tempo todo Ele faz esse tipo de coisa É o tipo de humor que ele sempre faz É... E tipo, por que a pessoa fica revoltada porque o cara não deletou o próprio canal? Eu acho isso meio bizarro Eu fico feliz que ele não deletou o canal, como eu falei É... 50 milhões de inscritos, ninguém nunca chegou num número desse Na história do YouTube E ele é dos gamers Então, tipo, isso é bom, né? O maior canal do mundo é de videogame E isso fortalece a gente de uma certa maneira E eu gosto muito do trabalho do PewDiePie, realmente Assim, no início, antigamente É... Eu não curtia muito, não Mas ele mudou tanto o conteúdo dele E evoluiu de uma maneira tão positiva Que os vídeos dele hoje são muito melhores do que no passado Eu... Eu... O canal dele que eu vi o... O jogo do Mr. President, botei Eu não lembro se foi no canal dele Mas foi em algum canal Ou foi no dele ou foi no do Jack Mas sei lá Mas o vídeo do... Depois vê Vai lá no canal dele ver o vídeo que ele fez do Mr. President Ele fez mais de um São sensacionais, sabe? Ele tá mandando muito bem Que bom que ele deletou o canal dele Quem não gostou, o problema é de quem não gostou Mas tá aí PewDiePie não deleta seu canal Né? É... Eu acho que... Só quem tem canal do YouTube E tem a experiência que a gente tem aqui Sabe o quanto Que um canal desse é importante pra pessoa, né? Quanto o meu canal é importante pra mim Quanto o dele é pra ele também Ele não ia deletar de jeito nenhum Eu não... Bom, galera, de qualquer jeito Vocês acham disso? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias e vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!